E aí pessoal, tudo bem com vocês? Elvas aqui na área, Elvas do canal, Elvas não presta. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, pois comigo está tudo ótimo. O vídeo de hoje eu vou falar de um fóssil humano, o mais antigo que foi encontrado. Ele foi encontrado em 1967 na Etiópia, porém os estudos daquela época eram menos, um pouquinho mais defasado do que o de hoje em dia. Então não se tinha uma exatidão de idade com que o fóssil, pelo menos naquele momento, eles achavam que seria de 200 mil anos. E hoje em dia, novos estudos foram feitos, que vocês vão entender já já como foram feitos esses estudos, que mostra que o fóssil teria mais de 230 mil anos. Bom, é uma descoberta importante, porque pode mudar muita coisa do que se sabe sobre a idade aqui da humanidade, sobre quanto tempo o ser humano está nesse planeta, enfim, muitas outras coisas. Pode gerar vários outros debates. Bom, mas antes disso, peço para que você deixe o seu like, curte, comenta no vídeo, compartilhe com quem possa gostar desse conteúdo, compartilhe no grupo de família, com todo mundo aí que vocês conhecem. E também, eu quero deixar já para vocês um feliz ano novo, por mais que a gente esteja já quase na metade do mês, como esse vídeo é o primeiro do ano, né? Porque eu estou parado, eu estou sem gravar desde novembro de 2021, porque eu tirei aí meio que umas férias do canal, porque eu estava com muita correria, fazendo umas outras coisas, e acabou não me sobrando tempo para poder dedicar aqui, porque, não sei se vocês sabem, mas aqui o vídeo não é só gravar, tem que editar, tem que procurar o assunto, tem toda uma cadeia de coisas para se fazer, e eu não estava tendo tempo para fazer tudo isso, mas, enfim, quero agradecer por vocês todos que sempre deixaram o seu like, sempre comentaram, e falar que agora, pelo menos uma vez por semana, a gente vai voltar agora em 2022 com tudo, e vai ter vídeo aí para vocês. Peço também para que vocês verem lá no Instagram da Esther Rock, deixa seu like, segue, curta lá os vídeos, se vocês gostarem, assista, e tem meu outro Instagram que é o Elvis Underline Guita, peço para que vocês vão lá, deixa seu like, deixa seu gostei lá, compartilha, curte os vídeos, se gostar, assista, e comentem lá, que isso ajuda muito a gente, né? Eu vou estar deixando o nome tudo aqui embaixo também na descrição, tanto do Instagram, o meu, quanto da produção que é da Esther Rock, e também tem o canal no YouTube da Esther Rock, e tem meu outro canal que é o Curtinhas do Elvis. Bom, pessoal, é isso. Então vamos iniciar aqui o vídeo. Essa matéria, ela é do blog, do site Olhar Digital. A matéria diz assim, o mais antigo fóssil humano, conhecido como Homo L, tem cerca de 230 mil anos, segundo os estudos publicados na revista Nature, nesta quarta-feira. Foi agora quarta-feira, dia 12, agora de janeiro de 2022. A descoberta feita por uma análise química fóssil faz com que ele se torne ainda mais velho do que se imaginava. É aquilo que eu falei, né? É mais do que se imaginava. Ou seja, isso pode mudar muita coisa aí do que se pode falar sobre a idade do ser humano aqui no planeta. E a gente não sabe nada, a gente só tem hipóteses, né? Isso porque na ocasião, a sua descoberta em 1967, na Etiópia, região do Vale do Omo, que daí vem o nome, ele havia sido classificado como tendo algo perto de 200 mil anos, mas o novo estudo considerou uma erupção vulcânica de imensas proporções que acabou cobrindo o fóssil por sinas, efetivamente cobrindo, complicando o processo de identificação, de análise, em suma, nosso maior velhinho é consideravelmente o mais velho. Ele já era o mais velho, agora então se tornou mais ainda. A cada erupção tem sua própria impressão digital, a sua própria história de evolução, abaixo da superfície, a qual determinada pelo caminho tomado pela lava, disse a doutora Celine Vidal, do Departamento de Geografia da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Quando você destrói a rocha, você libera os minerais dentro dela e aí você pode estabelecer uma idade para eles e identificar a assinatura genética do vidro vulcânico que prende esses minerais. E foi exatamente isso que sua equipe fez. O primeiro passo foi coletar diversas amostras de pedras e pomes, pedras, pomes, um tipo de pedra que na hora da explosão estava em estado líquido, mas se esfriou tão rapidamente que não teve tempo de se cristalizar. Esse tipo de pedra é muito comum no uso cosmético por promover uma esfoliação mais profunda da pele. Depois, eles transformaram essas amostras em pó até que ficassem com o tamanho abaixo da escala de milímetros. Graças a este processo, os cientistas conseguiram estabelecer uma conexão da amostra retirada do fóssil, OMA, e da região onde ele foi encontrado. Em explosão de vulcão, Chala, a mais de 400 km de distância do local. É válido ressaltar que o fóssil mais velho é anatomicamente humano e tem cerca de 360 mil anos. Entretanto, ainda não há determinação de que se trata de um humano moderno ou de alguma espécie ancestral. Nossa, já o homo L é inequivocamente humano. Portanto, uma alta globular caixa crânia e queixo, segundo o Dr. Alder Monnier do Museu de Homo em Paris, França, a nova estimativa de idade de foto tornou-se arte de Homo sapiens, mais antigo da África. Acredita-se que o homem moderno realmente tenha evoluído do Vale do Homo na Etiópia. Então, a descoberta é digna de atenção pela comunidade científica. Esse outro fóssil que tem cerca de 360 mil anos que não é o Homo L, ele pode ser de qualquer outra espécie. Não foi confirmado se é humano, se é daqui, se é de outro planeta ou o que seria esse fóssil. Então, ele não é considerado. Então, até então, o fóssil humano mais velho é esse de 230 mil anos que foi encontrado na Etiópia em 1967. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. deixe seu like, curte, comenta, compartilhe no vídeo. Escreva aí o que vocês acharam do canal em si, o que vocês acham que tem que melhorar, um assunto para a gente estar trazendo aqui para o canal. Eu fico muito agradecido. Muito obrigado. Até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.